Meu amigo, você anda errado com esse seu procedimento Leva a vida na poemia, a família no sofrimento Sua esposa já está se cansando de viver nesse triste tormento Da maneira que vem agindo, você vai acabar destruindo o seu feliz casamento Veja bem quando você foi pobre, sua esposa era mais bem tratada E agora que subiu na vida, por você ela foi desprezada No dinheiro, casa e comida, para ela não vale nada Ela diz que quer seu amor, você deve dar mais valor Na esposa idolatrada Você vai perdendo a saúde, acabando com seu dinheiro Toda moça quando se casa, ela quer um bom companheiro Se você gosta de liberdade, continua se vivendo sorteio Veja bem que seus filhos crescem, e mais tarde não reconhece você como pai verdadeiro Eu não quero que chore amigo, eu só quero que preste atenção Não precisa baixar a cabeça, nem também olhar para o chão Se a tua mulher te deixar, ela está com toda razão Eu não quero ver teu castigo, e não fique magoado comigo Digo por te dar essa triste lição Não sou uma mulher te deixar, ela está com toda razão Eu não quero que seja então Obrigado.